Muitas dessas pessoas que estão agora defendendo essa bandeira de treinar pesado Ficam pedindo meio que um parecer meu Tipo a favor de treinar pesado Mas óbvio que você tem que treinar pesado Mas assim Eu não vou ficar pagando pau pra isso Porque mano Velho, dá pra você treinar de várias formas Hoje eu tô treinando com o Fernando Balestrinho, o irmão do Júlio Mano, o cara me humilha Com variações Com 10kg de cada lado no rack, mano Segurando o movimento e fazendo E com descanso de um minuto, um minuto e meio, entendeu? Ó louco Então assim, mano, pergunta pro Pinheiro Lucas Pira, amanhã vai ser um vídeo no canal dele E o cara destrói a gente, mano Treino de perna com 3 placas no leg press No leg press de cada lado, tá ligado? Que é um peso ridículo Não tem essa de o certo e o errado, mano Não tem essa de o certo e o errado E os caras, tipo, ficam pedindo um parecer meu Porque são um dos caras que Apareceram no Tube treinando muito pesado Assim De certa forma também Eu fui um dos primeiros a levantar essa bandeira E tomar muita pedrada sozinho Sozinho Mano, nos meus vídeos da Drago Quando eu apareci lá e tal Nossa, pra que pegar tanto peso? Vai se lesionar Nossa, mas por que você treina assim Se o Rafael não treina? Entendeu? Comparando com o Brandão Ah, o melhor não treina assim Porque você vai treinar Entendeu? Então eu tomei muito hate Muita crítica Pelo treino pesado Certo Levantando essa bandeira E hoje Os caras querem uma moral minha Fala Não Super fala E tal Cara, na época que eu tava tomando hate Eu era o pioneiro do bagulho Quando tava todo mundo falando de treinar bonito E eu tava falando de treinar pesado Cara, e que é onde vocês estavam? Tá ligado, mano? Aí O Rafael foi lá Pro flex É Realmente ver que o bagulho é louco Aí todo mundo Aí todo mundo Veio na moda Por conta do Rafael Porque o Rafael mostrou Simplesmente Foi lá ver a realidade do bagulho Aí todo mundo Ah, agora tem que treinar pesado Porque o Rafael tá treinando pesado Sim, mano Tem que treinar pesado Tem que treinar com técnico Tem que ser completo, cara O fisiculturismo é o corpo completo Entendeu? Você tem que Ativar o nível de contração Que você não vai conseguir Pôr muito peso Você vai ter que Realmente Pôr menos peso Mas ativir um nível de contração Diferenciado na musculatura Entendeu? Pra cavar ela Sabe? Não tem certo e errado Mas os caras são muito da moda Tipo, ah, vamos ver O que os caras estão fazendo E vamos endeusar É Agora os caras estão pegando lá O vídeo do Sibum Do Shao Clarida Treinando e endeusando os caras E diminuindo os caras daqui Mano Vai treinar com o Júlio Balestrinho Vai falar que é leve Nossa Treina lá com o Júlio É diferenciado, né Então, mano, ó Cara, do meio O único cara Dos brothers Que treina realmente pesado Eu falo Eu baixo minha cabeça Qualquer situação É um ninja Do resto, mano Aí, ninja Que moral, hein É o ninja Não, de verdade Porque o ninja é É surreal Não é o cara mais técnico Mas ele é o cara Que realmente puxa peso pra caralho Muito peso Então, assim Eu só não aceito desaforos De um desses caras, mano Porque o cara O cara que fala Que tá defendendo treino pesado Aí o cara coloca 40kg no supino De cada lado Porra, isso aí Nem pro meu aquecimento Entendeu? Aí você quer defender Um bagulho que você não faz Sabe, mano É, ah Tem que treinar pesado Aí o cara vai lá 40, 60 de cada Lá no supino Entendeu? Mas o bagulho é sem nexo, mano Aí eu falo Nossa Você tá defendendo uma bandeira Mas não tá Entendeu? É muito incoerente O discurso Sim, sim E você citou o Rafa Brandão Você acha que ele treina pesado hoje? Sim Ah Sempre treina pesado Então Ele sempre treina com o Júlio Pesado pra caralho É que o pessoal não vê O nível de ativação Mano É isso que eu ia falar Porque eu Eu sou irmãozão do Rafa Sempre treinou pesado E eu lembro dele Antes de ter toda essa mídia Toda a galera agora Conhecendo esse trabalho E torcendo muito por ele Porque ele é uma promessa Com certeza E tá fazendo um belo trabalho Mas Eu lembro quando ele treinava Na Aqua lá ainda E mano Eu já treinei com ele Nessa época É muito pesado E não é pesado Às vezes de peso Mas pesado com técnica Pesado com As variações que o Júlio Passava pra ele Então é muito louco Né velho Mano Hoje eu tô Treinando com o irmão do Balestrinho O Fernando Balestrinho Sim Mano O cara coloca lá Um tijolo pra fazer Agora faz com glúteo contraído Do começo ao final Mano Eu não consigo É Agora que você tá vendo Que é treinar Nossa Nossa É E é bem legal Porque você é um cara Que sempre pegou muito peso Quando você coloca ali Uma técnica E uma consciência Corporal Vixi Você vai chegar Eu falei no meu canal Mano Eu tô Eu tô já treinando Três semanas com o Fernando Eu tô há três semanas Com febre todo dia Sério Eu saio com febre Dos treinos mano Caramba Eu tenho que tomar Novalgina É mesmo De tanta inflamação Que dá De tanto estresse Que dá Velho Tudo ensopado Você vai ver os vídeos Que tão saindo no meu canal No canal Lucas Mano Eu tô tipo Com a meia ensopada Sabe como o Júlio treina Lá no CT Sim Que sai morto Ensopado Arrastado Todo dia assim Nossa Todo dia assim Vai treinar peito Vai assim Ah vai treinar posterior Vai treinar glúteo Vai fazer assim Vai sair assim Não tem essa Músculo é Vai treinar bíceps Vai sair assim Que louco Mano Os bales treinam É muito foda Eles são diferenciados E pra galera Que pensa Nossa Pensava que eu tinha Qualquer situação Com o Júlio e tal Porque eu sempre defendi Treino pesado O Júlio sempre treinou pesado Eu já passei com o Júlio Balestrin Lá atrás Ah é Esse já apareceu no YouTube Olha aí Através de um amigo meu O Marcelão O cara foi o cara Que me incentivou Até tipo Mano E vai pra cima Nesse meio Eu passei com o Júlio Balestrin E os treinos Que o Júlio Balestrin Me passou Até colocava em ênfase Pirâmide Muito pesado Colocava no final Então assim Porra Vai falar que o cara Não é do treino pesado E querem argumentar Ainda com situações E tal Velho O cara em um campeonato Faz mais atleta campeão Que carreira inteira De coach Exato É muito louco O cara em um campeonato Ele faz mais campeão Que a vida inteira De um coach e tal Que tá criticando ele Entendeu? Sim Então porra Você vai Querer contra-argumentar Com essas coisas? É muito louco